Olá, meu nome é Jacques Santos e hoje eu vou falar novamente sobre o assunto Mercado Livre e Reputação Verde. E se você gostar da informação que eu vou compartilhar nesse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Nesse vídeo aqui, eu compartilhei com vocês a situação da minha conta e a oferta que o Mercado Livre estava fazendo para a compra da Reputação Verde. Aí, recentemente eu fiz uma venda e eu fiquei indignada com o valor que foi cobrado de frete. Eu permaneço ainda com a Reputação Laranja e como você pode ver aqui nos detalhes dessa venda, o Mercado Livre cobrou de mim R$41,90 numa venda de R$359. Eu paguei cerca de 25% do valor que eu anunciei para o Mercado Livre. E aí, algum desavisado pode dizer, ah, mas o valor do frete não conta, o valor do frete é para pagar o frete. Sabe de nada, inocente. Desses R$41,90, o Mercado Livre gastou entre R$5 e R$10,00 no máximo para fazer essa entrega, porque essa entrega foi para São Paulo capital. E a minha cidade aqui é divisa com São Paulo, é muito perto. Então, nunca na face da terra iria custar esse valor para poder fazer essa entrega. E aí, depois eu refleti e pensei, tem alguma coisa a ver com a Reputação. E aí, eu lembrei dessa informação aqui, que são os custos para oferecer frete grátis no Mercado Livre. Dependendo da cor que está a tua régua, o valor cobrado pelo frete do Mercado Livre é diferente. Ou seja, eles te punem, literalmente, em razão da cor da sua régua. Agora, você vendedor que está assistindo esse vídeo e acha que é justo, assista esse vídeo que eu fiz, as porcentagens envolvidas e reflita se realmente é justo. Então, eu vim aqui nessa página para verificar quanto estava sendo cobrado. Para quem está na régua verde, produtos novos a partir de R$79,00, tem 50% de desconto, teria sido cobrado de mim R$20,95, pois nesse caso, esse produto que eu acabei de mostrar, é um produto novo acima de R$79,00. Antes de continuar, eu vou abrir um parênteses, porque eu falei anteriormente que o frete jamais custaria para o Mercado Livre R$41,90. E aqui, isso fica evidente. Se o custo do frete para o Mercado Livre vai ser R$41,90, como eles conseguiriam oferecer 50% de desconto, neste caso aqui especificamente? Não é possível, certo? E você acha que o Mercado Livre cobra exatamente o valor que custa para ele? Ou você acha que ele cobra no mínimo o dobro ou quatro vezes o valor do custo do frete e lucra também em cima do frete? Basta analisar para você entender por que o Mercado Livre atualmente é a maior empresa da América Latina. Continuando aqui, mas como eu estou aqui na régua laranja, aqui ó, laranja ou vermelho, eu tive que pagar R$41,90. Então, eu parei para refletir e pensei o seguinte, certo? Eu não comprei a reputação, eu não estou fazendo a quantidade de vendas que eu fazia antes, só que as vendas que eu fizer, eu vou estar pagando R$20 a mais por venda só porque eu estou nessa reputação laranja. Qual que é a conclusão que eu cheguei? É explicitamente uma maneira de chantagear o vendedor a aceitar essa oferta, porque se você tiver dois tic-tac na cabeça e fizer um raciocínio lógico, você vai ver que é melhor pagar essa propina, que no atual momento eu acho que nem está o valor que eu mostrei naquele vídeo, deixa eu verificar. Vou clicar aqui em saiba mais. Então, como você pode ver aqui, agora passou de R$125 para R$75. Como eu tenho um célebro que eu uso, eu sei que se eu fizer quatro vendas, eu vou estar dando de graça R$80 para o Mercado Livre. Então, entre dar R$80 de graça para ele e dar R$75 para comprar a reputação verde, obviamente a escolha inteligente é aceitar essa chantagem. E para quem pensa, você não é obrigada a vender no Mercado Livre, é só não pagar e esquecer a plataforma. Você está certo. É uma opção. Eu tenho essa opção. Mas eu prefiro pagar a chantagem porque, bem ou mal, é uma fonte de renda. Eu estou ciente de que eu estou pagando, de que eu estou sendo feito de idiota, estou sentindo que eu estou com um nariz vermelho de palhaço por opção minha. Afinal, não sou eu apenas que farei essa escolha, já fez essa escolha e está debaixo desse tipo de julgo. É o que essas plataformas fazem com os vendedores atualmente e que a maioria das pessoas não estão nem aí, não quer saber. A maioria dos vendedores não estão interessados em lutar contra isso. Eles querem comprar curso, eles querem transformar mil reais em um milhão, querem ouvir ilusões, mentiras. Do contrário, esse canal aqui já teria um milhão de inscritos e 10 mil visitações por dia e não é isso que acontece, certo? Então, a verdade não é aquilo que a absoluta maioria das pessoas querem ouvir. Até porque, se você procurar vídeos sobre esse assunto, vai ter muito mais vídeos falando que é uma oportunidade espetacular de você recuperar a sua reputação verde no mercado livre. Então, não vou nadar contra a onda, eu vou entrar nela, mas eu fiz questão de compartilhar com vocês, porque eu disse que eu não faria essa compra, mas eu precisava compartilhar com vocês o motivo da minha mudança de ideia. Então, eu vou fazer a compra aqui para compartilhar com vocês como que funciona, como que aparece. Vou clicar em quero benefício. Está constando aqui o saldo na minha conta, que é R$ 266,84. Vou clicar em confirmar. E pronto, a minha reputação já está verde claro. Vou mostrar aqui como está aparecendo. Certo, está aparecendo aqui que o benefício já está ativo, restam 120 dias, mas aqui ainda está aparecendo que eu sou laranja. Você aparece como verde claro. Vou clicar aqui e, de fato, eu abri aqui os dados da minha conta e está aparecendo como verde claro. Voltando aqui, consta aqui que eu não posso ter as 5 vendas afetadas, né? Senão, eu vou perder os R$ 75,00. Se eu clicar aqui em ir para detalhe completo, consta aqui. Parabéns! Continue oferecendo bom atendimento para continuar com benefício. Agora que eu comprei, eu estou oferecendo bom atendimento. Então, consta aqui zero vendas, vendas afetadas, dinheiro em reserva e algumas perguntas. Ah, é possível cancelar o benefício caso você queira. Não sabia dessa possibilidade. Então, para quem escolher, fique ciente que é possível fazer o cancelamento. Então, a história foi essa. Espero que essa informação tenha sido útil para você. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho